E aí pessoal do canal, olha que bacana que tá os nossos pezinhos de alface Inclusive, tá, eu já comecei a me alimentar deles, já tirei folhas aqui, ó Pra mim já, já me alimentar, tá vendo? Então, o bacana de você plantar no pote assim, é que você não precisa colher o pé inteiro Pra tá servindo pro pessoal se alimentando Você pode vir e retirar a quantidade de folhas que você desejar, né, pra fazer a salada Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai fazer a adubação de esterco, tá, nessas duas plantas Pra elas continuarem bonitas como estão, né Então vamos fazer a aplicação nessa Se alguém tiver dúvida do tempo que elas estão, tá, aí no título do vídeo, tá Eu sempre coloco no título do vídeo Lembrando que esse tempo é o tempo delas a partir da semente, né Tá incluso aí o tempo que levou pra planta germinar Esperar o esterco descer Aqui desceu bem rápido, né Fica mais um pouco E o alface, ele agradece muito a adubação orgânica Muito mesmo, né E o que a gente tá aplicando aqui é só esterco com água Ficou de molho, tá, 24 horas E é só esterco com água, tá Prontinho Tudo ok Pessoal, isso aí, só mostrando pra vocês como elas estão, né Espero que estejam acompanhando aí Estejam gostando dos vídeos aqui do canal Se gostou daquele sinal de joinha pra gente E até o próximo vídeo aqui no canal Um forte abraço a todos Tchau 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 Tchau